Preservar a história e a memória do ser humano sempre foi um grande desafio. Nesse contexto, os museus exercem um significado extremamente relevante. Muitos pensam que eles são apenas um caminho em direção ao passado, quando, na verdade, são muito mais que isso. Hoje é celebrado o Dia Internacional dos Museus em todo o mundo. A data foi criada em 1977 pelo Conselho Internacional dos Museus, visando promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento. Localizado no centro da cidade, entre a Igreja Matriz e o Porto das Caraíbas, o Museu Municipal Gilza Magalhães guarda um pedaço da história de Balsas com seus personagens. Hoje, dia 18 de maio, no Dia Internacional do Museu, eu te convido a fazer uma viagem, uma viagem ao passado, para ruminar lembranças da infância, lembranças de antigamente. Uma viagem com cheiro de terra molhada, com sabor de comida caseira, embalada por canções de ninar que parecem recolhidas na memória. Uma viagem com carros de frandes e madeira, bonecas de pano, cavalos de parros, brincadeiras que parecem esquecidas. Uma viagem no tempo e no espaço, tendo como fundo musical o ranger das rodas de carros de boi. Bom, então, assim, a gente está situado aqui no Casarão Verde, onde tudo começou, essa casa que lembra muito a história de Balsas, que traz muito a ver com a cultura de Balsas. Então, não teria prédio melhor para sediar essa nova sede do museu, essa nova roupagem que o museu trouxe, a não ser aqui no Casarão Verde, em frente à Praça da Matriz. E nosso museu, muitos não conhecem, a gente já aproveita essa oportunidade, vocês vão poder conferir nas imagens a quão diversidade é o nosso museu. Tem a área do vaqueiro, tem a área que conta a história de Balsas, tem a parte dos escritores de Balsas, tem a miscigenação cultural que Balsas sofreu com a vinda dos imigrantes. E aqui você vai poder encontrar grandes relíquias que vão retratar tanto a história de Balsas como o nosso principal personagem, que é o vaqueiro, que verdadeiramente representa a cultura de Balsas. O nosso museu, ele leva o nome de uma pessoa que representou, enquanto vida, muito a nossa cultura, que é a nossa querida Magal, Gilza Magalhães, e uma linda homenagem que foi prestada a ela. E assim, dizer que as escolas municipais, as escolas públicas, as escolas particulares, elas podem ficar à vontade para trazer os seus alunos, as famílias, trazer os seus filhos, para mostrar para eles como era no passado um pouco da nossa cultura. O nosso museu, ele fica aberto das oito da manhã às sete horas da noite, de segunda à sexta. Aqui é contado pedaços da história de Balsas no meio da história de pessoas que a construíram. Compositores, autores, fotógrafos, médicos, dentistas e nossos vaqueiros. Objetos que por si só narram a evolução da Vila de Santo Antônio à cidade de Balsas. A banca de pote, que ainda hoje é possível ser encontrada no Alto Gerais. As primeiras televisões, ainda em preto e branco, que no final da tarde, ajuntava várias pessoas para assistirem, usando as calçadas como sofá. A figura dos imigrantes, que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da princesinha do sertão. A gente fez uma reforma na casa. A gente fez uma reforma porque antes a gente era sediado em um outro prédio, era muito menor. Mas, mesmo assim, a gente tinha um zelo, porque tudo que nós temos aqui hoje, Carlos, foi doação de antigos moradores, de moradores que nos confiaram a missão de guardar, de preservar aquela cultura. Então, você vai poder encontrar aqui grandes relíquias, muitas peças dos primeiros moradores de Balsas. Por quê? Porque o nosso museu tem como conceito contar a cronologia da história de Balsas e fazer o resgate, mostrando às novas gerações o principal foco da nossa cultura, que é o sertanejo, que é o vaqueiro. Então, aqui você vai encontrar muitas peças que te remetem a essa cultura. E, como eu falei anteriormente, o casarão é centralizado, onde tudo começou. Então, a história de Balsas, ao entrar, ao se deslocar para o nosso museu, você já está se remetendo ao passado e já está sendo envolvido na cultura balsense. Com suas antiguidades, o museu é um lugar de conexão entre o passado, presente e futuro. Pois olhar o passado é reconhecer o que foi feito para aprimorar mecanismos que podem influenciar o presente, para que novos conhecimentos e técnicas sejam disponibilizadas para a sustentabilidade das futuras gerações.